E achou o que aqui? Comeu um salgadinho agora, porque é o vídeo de hoje, alguém sabe aí? Qual que é? Feliz dia! Comeu um salgadinho com os moleques, mano. Ó, pede o salgadinho aqui. Esse aqui é de quebradinha mesmo, mano, muito simples. No outro tinha o que, parça? No outro. Pile, salgadinho, refri. Esse aqui nós fez do nada. Então, é de quebrada não, ó. Peguei um refrizinho ali. Mas já cabe mais um então, mas... É, peguei um refrizinho aqui pros moleques. Tem uns copos, ó, aqui, ó. Cadê? Cada um pega um copo aí, ó. Peguei. Dá um pra você. Calma aí, sem bagunça. Tá, um... Dá aí, dá aí. Dá aí esses outros aí. É sem copo? Você ainda, vizinho? Pronto. Pronto. Quer copo, Guilherme? Tá. É isso. Salgadinho. Aqui não é só um prazer. Não é, tá, Flávio. Deixa eu ver que tá fora. E refrizinho. Confirmou, mano. Agora não serve pra lá. Hã? Me molhei todo, mano. O refri explodiu aqui, mano. Mas tá bom. Calma aí, deixa eu abrir aqui. Faz a fila aí que eu vou pôr o refrizinho. Eu vou pôr o primeiro. Segundo, hein. Vai pôr nos copos aí. Ainda bem que não foi aí dentro, hein, Marli? O refri estourou. É. Curzou o gás e molhou tudo. Já vou comer, já. Ô, vem pra cá. Ele tá molhado. Marcha, Vivi. Dá o copo. Dá o copo, Guilherme. Tá moscando? Depois de fibra. É isso, rapaziada. Piquenique dos cria. Se iniciando mais um videozão aí no canal. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vou gravar só um de quebradinha, que eu vi que os moleques estavam todos juntos. Eu falei, ah, mano, vou pegar um salgadinho pra nós comer, né, Marli? Ah, Marli falou pra nós fazer lá dentro. Ainda bem que eu não fiquei lá, ó. Porque o refri logo estourou na hora que eu abri. E a mohiatuda ali, ela acabou de lavar, mano. Ó, salgadinho. Vambora. Tá bom. Aquela pausa, né, ficar saindo pinha no pipa não dá. Só faltou um copo pra mim, pra mim tomar um refrizinho também, hein. Vai, João. Hã? Isso não, tá com o pipi. Vai, que me agora? Anima, pede lá pra mim, Gordi, por favor. Boiou aqui, mano, o refri. Tem um pinha aqui, ó, vou dar um tec pra cara desse pinha aqui, ó. Tamanho do bagulho, né. A pedra não tava lá dentro. Tamanho do meu braço, ó. Ó. O frio é grande, hein. O finha é grande, hein. Quanto foi, papai? Hã? Quanto foi? Cem reais. Cinco reais. Boa, amor, ela. Boa, amor, ela. Boa, boa. Boa, 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 boa. Fez da boa. Dá mais quente? Boa já o quanto aí fazendo o favor. Vocês querem mais refri? Não, não precisa tomar milhão, não. Pode tomar normal. Opa. Mas também vou comer que eu tô com mal fome. Quem aí já tinha almoçado? Almoçou? Não tem Acordou agora aqui É, os meia que nem tinha almoçado aí não Tem que o salgadinho vai encher um pouquinho a barriga, né? É, tem que dar uma pausa pra alimentar Hã? Tem que dar uma pausa pra alimentar Lógico, só pipa não dá, né? Aí calma, toma refrigo Rapaziada, começando mais um videozinho top Se vai dar um videozinho Se você quer não vai, tá chegando agora Já deixa muito like, se inscreve aí Vamos chegar em 300 casinhos inscritos, demorou? A meta é meio milhão até o final E marcha Vai, corta, miado Aquele refrizinho Tá no outro, tá no outro Vambora Os meia que tá tudo ali comendo os agregos Daquele jeito Piquenico do pai, né? Do lado Tô cheio, hein? Tô cheio Já era? Acabou? Quer refri? Calma aí, Davizinho É, o Davizinho não tá mais falando, hein? Achei que ele ia voltar a falar Ele passa, hein? Fala O que você quer, Davizinho? Girante É sugerante? Ele falou assim pra mim Me cutucou e apontou pro refri Foi pra escola, Davizinho? Foi pra escola? Vou discutir ele, Calma Não, 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 na moral Bagunçou Bagunçou já não vai ganhar mais fim Aqui, ó, botar refri Quem aí quer mais refri? Eu Traz o copo aí Vocês não querem que eu coloque pra vocês aí, né? Gui, você tá logo rasgado Quem mais quer pode chacotô? É isso, bora pra nós Marcha, pai Pega mais um sagadinho lá pra nós pôr ali pro boneco Mais um? De cria? Ó, e ainda tem esse fim aqui, mano Ixi, você tem que ter vergonhado É, né? Cadê? Tentar rasgar isso aqui Eu logo Bota aí, Guilherme Deixa a coisa, deixa a agulha Não, o Guilherme Vamos abrir o fim Como a gente vai dividir esse fim aí, mano? Até eu não sei Eu vou dividir esse fim Calma aí, deixa que eu divido Já tô vendo que vai dar ruim Grava aí, Guilherme Ah, bagulho é grande, hein? Tamanho Segura, vai, segura Ó Ó, um pedaço Cara, bagulho é grande, hein? Eu nem como esses bagulho, rapaziada Não tá com pacada? É Quer quebrar ou não quer? Qual é que? Ó, pega pro Guilherme Até com o pai Até com o Lucas Não, perto Vai guardar pra todo mundo, meu? Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, ainda vai sobrar Você vai Joãozinho Filão Eu Você Ai, no final não dá pra tudo Só da vizinha O meio O que mais faltou? O meio Nossa, certinho, confirmou Se fosse o computador perto de mim, ia dar certo Fui Aí, já põe essa garrafa aí no zoinho ali, coisa reciclagem Já era Aí, quem tem... É meu Meu refri, filhote, estourado Meu refri, meu Marcha, gostaram? Agora vai gravar o quê? Agora é o quê? Agora é bichinha premiada Aí, tem um bagulho da hora, bichinha premiada Que não fala tudo Esse aqui foi só de quebradinha pra gravar Foi você? O quê? O João não? Aham Fecheio Enchi Vocês gostaram? Gostaram? Vamos pro próximo? Próximo doce? É, o Joãozinho fez da boa Boa, Joãozinho Parabéns, moleque Pega os copos pra não... Pega os copos pra não ficar bagunçado na rua Cadê os outros copos? Cadê? Põe aqui dentro Cadê os outros copos? Aí, Petro Põe aqui o copo Pra não sujar a rua Tá, põe no início E aí, gente Se for ouvir, espero que vocês tenham gostado Quem não vai ser já muito bem-vindo Já deixa o meu like Vamos chegar em 300 mil inscritos Meta até o fim do ano Chegar em 300 carros Tá bom? Oi Foi pouca coisa, mas foi da hora Foi da hora, né? Isso é de quebradinha Nós fizemos nada Vamos pro próximo? Bora Vambora Então é isso, família Deixa muito like Você que tá na estreia E marcha